A série Versus mudou os fighting games, a Capcom juntou primeiro a sua joia, Street Fighter, junto com os personagens que mais faziam sucesso na época, os X-Men, que eram da Marvel, e depois foram lançando mais jogos, juntando cada vez mais personagens desse universo, tanto o universo da Marvel, quanto o universo da Capcom. No vídeo de hoje a gente vai descobrir como que tudo isso aconteceu, a história da série Versus, e vai ser agora, então... Bora! A importância dos X-Men Tudo começou por causa do imenso sucesso que os X-Men faziam, onde praticamente todos os grandes estúdios de videogame faziam seus próprios jogos dos personagens. Nesse tempo, a Marvel licenciava suas IPs para várias empresas. Os Filhos do Átomo, como são chamados os Mutantes comandados pelo Professor Xavier, eram as HQs mais vendidas da Marvel na época, após a reestruturação iniciada pelo roteirista Clive Clermont. Isso nos anos 80, e da chegada do artista Jin Lee, no início da década de 90. Outro fator importante, que fez os X-Men vender ainda mais, foi a criação do desenho animado, um sucesso estrondoso, que tinha seus traços baseados justamente na arte de Jin Lee, e trazia vários arcos marcantes das histórias em quadrinhos envolvendo o grupo Mutante. Depois dessa produção, era impossível alguém não se render ao grande fenômeno. E foi daí que a Capcom adquiriu a licença dos X-Men, e produziu logo dois jogos de uma vez. Um para o Super Nintendo, X-Men Mutant Apocalypse, de 1994, que era um beat'em up. E outro jogo de luta, que saiu exclusivamente para os arcades, X-Men Children of the Atom, também em 1994. As principais mudanças X-Men Children of the Atom, era um jogo de luta que ninguém nunca tinha visto antes. Não apenas em relação ao seu visual, mas também aos movimentos, e ao tamanho das arenas de luta. Mas pense que tudo isso aconteceu, porque a Capcom queria deixar o jogo mais bonito. A ideia por trás disso, está relacionada à filosofia de design dos X-Men. A Capcom desenvolveu o game na placa CPS-2, que era a menina dos olhos da empresa. A CPS-2 tinha uma arquitetura que possibilitava criar mais efeitos visuais, e principalmente, trazia mais dinâmicas às lutas. Deixando tudo mais rápido. X-Men Children of the Atom, foi lançado com a intenção de diferenciar os lutadores mutantes, em comparação aos demais fighting games que tinham sido feitos. Primeiro, no tamanho dos cenários, onde a tela e o espaço para se movimentar seriam muito maior, se comparado ao que víamos nos jogos anteriores da companhia. Com isso, os heróis da Marvel poderiam executar movimentos especiais, e até voar na tela. O que era algo nunca visto. Vermos, por exemplo, a tempestade voando sobre o cenário, e atirando raios de todos os lados. Isso chamava muito a atenção. No game, qualquer personagem poderia dar pulos altíssimos, e se movimentar como quisesse. Bastava mover o manche de baixo para cima, ou simplesmente apertar os três botões de chute. Outra coisa que pôde ser viabilizada pela CPS2, e que acabou virando uma marca registrada, foram os sprites grandes, e animações com taxas de quadros e movimentos. Algo que era necessário, já que os heróis apresentados eram super humanos. Junte isso também ao jogo de luz, e ao tamanho das magias. E tem aquilo que virou a fórmula do que a gente conhece hoje como a série Versus. Não à toa, X-Men Children of the Atom foi um sucesso, e rapidamente ganhou uma sequência, ainda mais impressionante, chamada Marvel Super Heroes, que saiu em 1995, que já abordava a história das Joias do Infinito, e acrescentava novos heróis da Marvel. Além dos X-Men, como Hulk, Capitão América, Homem-Aranha, e o vilão Thanos. Nesse jogo, a Capcom refinou ainda mais, a sua jogabilidade, e adicionou um sistema de combos, ainda mais impressionante que o jogo dos X-Men. Estava montado e desenvolvido o conceito que queriam, mas ainda faltava detalhar esse tal crossover. Unindo o útil ao agradável. Nesse tempo em que lançavam os jogos da Marvel, a Capcom usou a placa CPS2, também na franquia Street Fighter. Só que foi em jogos prequels, a série Street Fighter Alpha, ou Zero como é chamado aqui no Japão. Esses jogos se passariam antes de Street Fighter 2, e por isso eram um pouco diferentes. Onde os personagens eram mais jovens e ágeis, com seus designs propositadamente sendo mais semelhantes aos jogos da Marvel. Mas ainda assim, sem todos os exagerados, movimentos e especiais. Como não dava pra fazer dois X-Men, ou dois Street Fighter por ano, a Capcom viu um jeito de como usar a mesma engine e a tecnologia da qual estavam trabalhando. Foi daí que surgiu a ideia de pegar os principais personagens de Street Fighter, e os comentados X-Men, e juntá-los num único game. Então, em 1996, saiu para os arcades, aquele que foi o verdadeiro início da série Versus. O clássico dos fliperamas, X-Men vs Street Fighter. Sem a mínima preocupação com a história, a Capcom apenas criou a possibilidade de ambos os universos coexistirem. E começou a criar confrontos e piadinhas entre os personagens. No jogo, tanto os heróis da Marvel, quanto os de Street Fighter, tentariam acabar com uma ameaça chamada Apocalipse. Um boss que era quase do tamanho da tela inteira. Do lado dos X-Men, além de Apocalipse, tínhamos Ciclope, Gambit, Vampira, Tempestade, Fanático, Dentes de Sabre, Wolverine e Magneto. Do lado dos lutadores de Street Fighter, tínhamos Ryu, Ken, Chun-Li, Kemi, Charlie, Zhang F, Dao Sin e Bison. O Akuma poderia ser liberado através de códigos. O jogo foi portado para os consoles caseiros, Sega Saturn em 1997, e para o Playstation em 1998. A Marvel entrando no jogo. Como era esperado, X-Men vs Street Fighter foi um sucesso. É sério, o jogo era tão bonito que parecia que estávamos vendo um desenho animado, sendo jogado em tempo real no fliperama. Os efeitos eram espetaculares. Os combos e a combinação dos especiais, então, deram outra camada ao gameplay do jogo. E o que falar do som? Sério, eu acho que os donos dos fliperamas aumentavam de propósito para a gente ficar morrendo de vontade de jogar. No ano seguinte, em 1997, a Capcom trabalhava forte em sua nova placa, a CPS-3. Já em 1996, eles tinham lançado de uma vez só o próprio X-Men vs Street Fighter e Street Fighter Alpha 2. Dois jogos muito bons, que também marcaram história. E foi exatamente em 1997, que lançaram Marvel Super Heroes vs Street Fighter. Se X-Men saiu para a briga com Street Fighter, por que não trazer os demais heróis da Marvel também? O game não tinha muitas inovações em relação a X-Men vs Street Fighter. Mas trouxe algo que marcou a série, e permaneceu em todos os games posteriores. A troca de personagens durante as lutas. Do lado da Marvel, tínhamos Capitão América, Ciclopes, Hulk, Homem-Aranha, Wolverine e os vilões Blackheart, Omega Head e Shuma Gorá. Já do Street Fighter, tínhamos Akuma, Chun-Li, Dan Hibiki, Dao Sin, Ken, Bison, Ryu, Sakura e Zangief. Também havia algumas versões especiais dos personagens, como por exemplo a versão US Agent, do Capitão América. O Mephisto e o Armor Red Spider-Man, que é uma versão do Homem-Aranha com armadura. Temos também um robô Zangief, chamado Mecha Zangief, que não pode defender nenhum ataque, mas é uma máquina imparável. Por fim tivemos também os personagens Evil, a versão Dark, de Sakura e Charlie. Outra diferença é que depois de derrotarmos o Boss Apocalipse, enfrentamos uma versão robótica e tunada do Akuma, chamado de Cyber Akuma. Na história, Akuma havia sido capturado por Apocalipse e transformado num ciborgue poderosíssimo. Depois de Marvel Super Heroes vs Street Fighter, o próximo jogo simplesmente gerou uma outra franquia, dentro da própria franquia versus. O Grande Momento Em janeiro de 1998, chegava nos arcades Marvel vs Capcom Clash of Super Heroes. O jogo que trazia duas mecânicas que se tornariam a marca da franquia. A primeira delas foi a Variable Cross. Um ataque especial que só era possível quando o jogador tivesse com três barras de poder cheias. Esse especial colocava dois personagens na tela. O que era muito legal desse movimento, era a animação com metade dos rostos de dois personagens que se juntavam. A segunda mecânica nova foi o Striker. Onde dessa vez em Marvel vs Capcom, tínhamos um terceiro personagem, além dos dois lutadores iniciais. Uma ideia que somou bastante. Não apenas em termos de dinâmica, mas também deu a chance da Capcom adicionar diversos personagens de suas franquias. Aliás, o jogo não se chama Marvel vs Capcom à toa. Pois dessa vez a Soft House adicionou diversos personagens de jogos icônicos do estúdio. Do lado da Marvel, tínhamos Capitão América, Gambit, Hulk, Homem-Aranha, Wolverine e duas novidades. Quer dizer, novidade mesmo só uma, o Venom. O outro era War Machine, que aparece no lugar do Homem de Ferro. Há quem diga que o Máquina de Guerra está no jogo porque havia vencido a licença pela utilização do personagem. Mas a versão oficial é que a Capcom adicionou o personagem para adicionar novos lutadores. No entanto, os golpes e a aparência dos dois são os mesmos. Só muda mesmo a cor. No time da Capcom, tivemos além de Ryu, Chun-Li e Zang-F, Capitão Comando, o ninja Hiryu da série Strider e a sensual Morrigan de Darkstalker. O desconhecido Jim Saltome, do jogo de mecha Tech Romancer. Desconhecido porque essa franquia só saiu aqui no Japão. E a surpresa Mega Man, que era um verdadeiro canivete suíço. Bom tanto em lançar dezenas de magias, como na pancadaria, por ser rápido e pequeno, sendo difícil de ser atingido. Ah, também é possível liberar a irmãzinha do robozinho azul, a simpática Roe, através de alguns códigos. Em Marvel vs Capcom, tivemos vários personagens secretos. Só que os códigos eram longos e corria o risco de não dar tempo de fazer esses códigos. E acabar escolhendo qualquer outro personagem aleatório. Dos personagens secretos, tivemos Red Venom, que aqui faz as vezes do Carnificina. O Hulk laranja, que na verdade é uma variação de cor para se parecer com o Coisa. Lá do Quarteto Fantástico, sabe? A Lilith, que nada mais é que a Morgan vestida com outra roupa. E finalmente a versão Evil desse jogo. Dessa vez ficou com a Chun-Li, onde chamaram de Shadow Lady. Uma Chun-Li com uma broca na mão e soltando mísseis sei lá por onde. As sequências Marvel vs Capcom também foi um sucesso. E rapidamente gerou uma outra continuação. Chamada Marvel vs Capcom 2. The New Age of Heroes. Que foi lançada na virada do milênio. No ano 2000. A Capcom fez um lançamento simultâneo nesse jogo. Saiu tanto para os arcades, como também para o Dreamcast. E alguns meses depois, o game saiu também para o Playstation 2. Esse lançamento feito para o Dreamcast não era um port. E sim o mesmo jogo que estava nos arcades. Já que dessa vez, a Capcom não desenvolveu o jogo na placa CPS 2. Mas sim na placa Naomi da SEGA. Que você tá ligado, é um Dreamcast em formato de arcade. Muitos sprites dos personagens foram reaproveitados. Isso é verdade. Mas como a placa Naomi trabalhava e mesclava muito bem objetos 2D e 3D. O jogo ficou muito fluido. E ao mesmo tempo bem bonito. Cheio de efeitos tridimensionais. Tanto nos personagens, quanto nas fases. Daí você vai me perguntar. E Sui, por que a Capcom não usou a CPS 3? Bem, a CPS 3 acabou sendo de certa forma inviável no mercado. Já que era uma placa muito cara. Por isso, a Capcom decidiu usar a Naomi. E ter suporte da SEGA. A placa Naomi rodava tanto cartuchos, quanto GD-ROM. Outro fator que favoreceu a placa da SEGA. Lembrando, né? A Naomi é considerada por toda a indústria como a melhor placa de arcade já produzida. Com isso, foi possível melhorar os gráficos. E trazer também uma gigantesca lista de personagens. É sério. Esse é um dos jogos de luta que mais teve personagens na história. E dessa vez, podíamos escolher três lutadores para as batalhas. Eu não vou citar todos os personagens selecionáveis. Porque senão, o vídeo seria só sobre isso. Mas eu destaco aqui um personagem especial de cada lado. Do lado da Marvel, tivemos a presença ilustre de Cable. Que era o filho de Ciclope no futuro. E do lado da Capcom, tivemos a Jill Valentine, de Resident Evil. Onde dessa vez, capricharam demais nos golpes da garota. Jill tinha zumbis, cachorros zumbis, bazookas. E vários elementos da série Resident Evil. Fanservice total. O crossover dos sonhos. Apesar de todo sucesso e boa recepção. Marvel vs Capcom 2 acabou sendo uma das últimas grandes apostas da Capcom. No mercado de jogos de luta. Junto com Street Fighter 3. Pois claramente a empresa focava em outras franquias. Que faziam mais sucesso naquele instante. E principalmente no mercado de consoles. Por isso a morte, entre aspas, dos jogos de luta. Pelo menos durante aquele período. Aconteceu no início dos anos 2000. Em 2004, podíamos contar nos dedos. Os grandes jogos de luta do mercado. Só pra você ter uma ideia. A principal rival da Capcom, a SNK. Havia acabado de decretar falência. E sido vendida para um outro grupo. Tanto que o último grande The King of Fighters que lançaram. Foi em 2003. E que era bem diferente dos anteriores. Vamos combinar né? Foi nesse período. Que a Capcom firmou com a própria SNK. Uma inédita parceria. Onde fizeram o crossover mais sonhado de todos os tempos. O encontro dos personagens de Street Fighter. Com os lutadores de The King of Fighters. Por sinal, cada desenvolvedora fez sua própria versão. Bem ao seu estilo. Com a SNK fazendo SNK vs Capcom. The Match of Millennium. Em 1999. E a Capcom fazendo Capcom vs SNK. Millennium Fight. Em 2000. E de fato, os jogos eram bem legais. Tanto que ganharam até continuações. Porém, não teve jeito. Os jogos de luta realmente sumiram desse recorte do mercado. Com a série Versus permanecendo na geladeira no ocidente. Por mais de uma década. E eu falo no ocidente. Porque aqui no Japão. Uma empresa especializada em produção de tokusatos e mechas. Fez uma parceria com a Capcom. E lançou em 2008. O inusitado Tatsunoko vs Capcom. Cross Generation of Heroes. Que também saiu para os arcades aqui do Japão. E para os consoles ficou exclusivo para o Wii. E também só para o mercado japonês. Esse jogo que reunia vários personagens importantes da Capcom. E que seria o início da volta triunfal da série Versus. Tatsunoko vs Capcom. Possui personagens icônicos. Como Ryu. Chun-Li. O inédito Zero do Mega Man. O super herói Beautiful Joe. E também Frank West. Do jogo Dead Rising. Do lado da Tatsunoko. Trazia vários robôs gigantes. E heróis tokusatos. Que não são muito conhecidos no ocidente. A volta por cima. 2008 foi o ano que também marcou o retorno de Street Fighter. Com Street Fighter 4. O jogo de luta mais importante da era moderna nos videogames. E digo isso porque por causa dele. Os jogos de luta voltaram a se popularizar em competições oficiais. Atraindo uma legião de pessoas. Claro que essas competições nunca deixaram de existir. Mas foi graças a Street Fighter 4. Que tudo isso voltou aos holofotes. Com o gênero estabelecido no mercado. Era a hora da série versus voltar novamente. Marvel vs Capcom 3. Fate of Two Worlds. Que foi lançado em fevereiro de 2011. Acendeu a chama que estava apagada dentro dos jogos de luta. Um jogo moderno. Completamente reformulado. Usando a engine e a estética do tal Tatsunoko vs Capcom. Melhorando tudo que você pode imaginar. A Capcom lançou ao todo 36 personagens. Uma lista também muito generosa. De destaque dá pra citar a entrada de Dante. De Devil May Cry. Haggard. Final Fight. E o vilão Wesker de Resident Evil. Do lado da Marvel. Certamente Deadpool roubou a cena. Principalmente pela utilização da quebra da quarta parede. Onde em um dos seus especiais. Ele batia no adversário. Com a própria barra de energia. A jogabilidade também era um caso a parte. Pois esse jogo. É o mais técnico da série versus. Só pra você ter uma ideia. Marvel vs Capcom 3. Ainda participou de torneios. Quase 10 anos depois do seu lançamento. A Capcom pisou na bola mesmo. Quando lançou ainda no mesmo ano. A versão full do jogo. Chamada de Ultimate Marvel vs Capcom 3. Que adicionava mais 12 personagens. E era vendida separadamente. Ou seja. Quem comprou Marvel vs Capcom 3. Tinha que comprar Ultimate Marvel vs Capcom 3. Se quisesse jogar com esses novos lutadores. O destaque desses personagens. Vai para o vilão Nemesis de Resident Evil. O próprio Frank West. E o ninja Hiryu. Do lado da Marvel. O motoqueiro fantasma. E Nova. O último suspiro. Depois de Ultimate Marvel vs Capcom 3. A franquia ficou na geladeira novamente. Até voltar com o criticado. Marvel vs Capcom Infinity. De 2017. Graficamente. Digamos que o game é ok. Mas em termos de design e inovação. A Capcom deixou muito a desejar. Primeiro que os personagens davam a impressão. De que eram de brinquedo. Depois porque os desenvolvedores. Tiveram a capacidade de reaproveitar. Diversos modelos de Marvel vs Capcom 3. Que já estavam com designs bem ultrapassados. Só para você ter um exemplo. Chris Hedfield. Do momento. Era o de Resident Evil 7. Mas o design era do Resident Evil 5. Também não puderam utilizar os X-Men. Pelo vencimento do contrato com a Fox. Que naquele momento detinha os direitos dos personagens. Fora vários outros fatores. Que fizeram o jogo afundar em vendas. E rapidamente o online morrer. Com o pessoal ainda preferindo jogar Marvel vs Capcom 3. Em competições oficiais. E ignorando a existência de Marvel vs Capcom Infinity. Um tempo depois. Foi dito que a Capcom. Produziu esse jogo com personagens. Que ainda poderiam usar. Tentando surfar no sucesso dos filmes da Marvel. Que estavam na moda. Só que como falei. Os lutadores que poderiam usar. Não estavam nesses filmes. Depois disso. Não se falou mais na série Versus. Principalmente por questões de direitos autorais. Onde o Homem-Aranha pertence a Sony. E as licenças para utilizar os Vingadores. Ficaram inviáveis e muito caras. No entanto a Capcom tem em sua raiz os crossovers. Por isso não acho difícil que venha algo novo por aí nos próximos anos. Com outra franquia famosa de outra grande soft house. Vamos torcer. Eu vou falar para você que eu gostava muito de jogar jogos de luta nos fliperamos. Isso desde Street Fighter 2. E a série Versus foi exatamente numa época. Em que eu estava indo muito aos arcades. Então eu joguei muito X-Men vs Street Fighter. Marvel vs Capcom. E em casa eu joguei demais. Marvel vs Capcom 2. No meu Dreamcast. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com a série Versus? Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Diz aí nos comentários. Qual o seu jogo favorito da série Versus? Ah e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram. Eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.